Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu tava bem ansiosa pra fazer que me pediram muito tanto nos comentários aqui no YouTube quanto lá no Instagram que é pra contar pra vocês como eu consegui um curso de Medicina Esportiva Pediátrica na Europa Bom, pra quem não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo meu nome é Julia Paves, eu sou estudante de Medicina, atualmente tô cursando o quinto ano da faculdade de Medicina aqui na Univille, em Joinville, Santa Catarina, que é a minha cidade então vamos direto ao ponto pra gente não se perder porque eu tenho várias dicas pra dar em relação a isso de conseguir estágios fora do Brasil conseguir cursos e tal, porque eu procurei muito, busquei muito, então vamos lá Bom, já faz bastante tempo que eu tava querendo ir pra fora do Brasil fazer um curso desse estilo e eu já tava num nível, assim, que eu tava caçando, tipo, meio que quase qualquer coisa, sabe? porque eu queria muito ir, eu já tô chegando no final da faculdade e isso foi algo que eu fui deixando pra depois porque eu queria ir num momento da faculdade que eu tivesse conhecimento suficiente pra aproveitar tudo que essa experiência pudesse me oferecer então eu queria ir, assim, tipo, com bastante conhecimento médico mesmo e aí, né, óbvio que o internato com certeza é o momento mais ideal pra isso se você busca isso, porque você já passou por toda a teoria da faculdade, né? você tá tendo só as práticas e aí eu já tô há mais ou menos uns dois anos buscando e aí eu encontrei três caminhos de fazer isso um seria através da IFMSA, que é uma organização internacional de estudantes de medicina que promove, além de ações sociais, promove intercâmbios entre as universidades associadas e é um caminho, tipo, super válido e que funciona muito bem só que eu nunca fui muito ativa na IFMSA e na IFMSA você tem que concorrer às vagas e etc você consegue escolher, mas não com tanto assim, tipo, não, eu quero ir aqui, eu vou aqui sabe, tipo, você precisa, é meio, é, eu tenho todo um processo seletivo e etc e aí, como eu nunca participei muito, nunca fui muito ativa na IFMSA na minha faculdade eu já sabia que eu não ia conseguir exatamente o que eu mais queria porque as pessoas que são mais ativas, elas têm prioridade isso é óbvio, como em qualquer organização ok não posso dar muitos detalhes de IFMSA porque realmente, como eu falei, não fui muito ativa nunca busquei muito a fundo e até onde vão meus conhecimentos quando você faz um estágio da IFMSA o seu certificado é emitido pela IFMSA não necessariamente pela universidade ou o hospital que você foi fazer o estágio então, o seu certificado é da IFMSA beleza é, outra, outro caminho que eu busquei é fazer através da universidade, da minha universidade a minha universidade, ela tem convênio com outras universidades fora do Brasil tem uma lista enorme de universidades mas a mais fácil de você ir é, o país mais fácil de você ir é pra Portugal principalmente quando voltado pra medicina e muita gente pensa que esses estágios tem que ser só de seis meses ou um ano mas eles conseguem organizar estágios de duas semanas, de um mês então, fica super fácil pra você ir nas férias e fazer isso tudo através da universidade na minha universidade eu comecei esse processo mas eu não queria ir pra Portugal eu queria ir pra um outro país eu queria falar outra língua eu queria aprender a medicina em outra língua então, eu até fiquei bastante tempo em contato com a minha universidade eles tentaram eles estavam se orientando os estágios pra mim mas como eu consegui esse outro curso antes deles finalizarem antes de finalizar as etapas pra conseguir o estágio através da universidade eu acabei deixando essa possibilidade de lado mas é muito bom porque você tem daí um backup uma segurança de ser a sua universidade que tá te levando e te ajudando nesse processo então essa também é uma possibilidade eu não sei quais são as universidades que tem isso eu sei que a Univili tem você procura o setor internacional e eles fazem todo o trâmite pra você é bem assim, tipo, eles fazem tudo mesmo eles vão atrás, eles mandam e-mails eles ligam, eles fazem tudo é muito legal e o pessoal foi muito legal comigo porque eu fui bem tipo não, esse não quero, não, esse não quero não, esse não eu fui bem assim, bem seletiva tava bem seletiva já nessa última etapa no último ano e aí, a última possibilidade que é a possibilidade que eu segui é o seguinte é você procurar na internet e ir por conta própria que foi o que eu fiz tá, Julia, mas meu Deus, que loucura como é que você fez isso? bom, primeiro eu tinha eu procurava muito, na verdade eu ficava pesquisando estágio, 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 estágio intercâmbio, intercâmbio, intercâmbio de medicina intercâmbio de pediatria intercâmbio de não sei o quê e eu achei muita coisa, gente já dessa maneira dessa primeira maneira que eu tô falando pra vocês mas qual que era o problema? a maioria era muito longa era tipo, seis semanas, sete semanas e eu não tenho esse tempo no internato e aí eu já, tipo, já ficava super chateada mas, por exemplo, tem Harvard que você consegue você consegue, tipo, ir pra várias universidades muito renomadas através desse tipo de de intercâmbio que você, literalmente se inscreve, paga as taxas alguns tem algum tipo de processo seletivo que você precisa escrever uma carta dizendo porque você quer participar e tal mas não é nada, assim, muito complexo então, tipo assim, dá super pra se inscrever claro, não é barato mas, se você tem essa oportunidade essa possibilidade, essa vontade e vale a pena, com certeza vale a pena você ter já na sua graduação um curso fora do país faz diferença no currículo no final e aí, eu tava querendo muito já nessa época no início do ano um curso em... no final do ano passado eu já tava analisando já essa possibilidade é um curso em Oxford só que é um curso que, assim, já não ia ser tão médico ele é mais, assim, pra você conhecer como é a medicina e passear por... pela Inglaterra tipo, ele é bem, tipo, turístico assim, era muito legal a programação não era barato era bem caro eu não lembro exatamente o preço mas eu lembro que era bem caro mas, como é, tipo, era, vamos dizer assim o que encaixaria no meu período de férias e que eu achei mais legal, assim mais interessante eu falava, tá, tudo bem pode ser esse mas os meus pais não estavam gostando muito porque ele também não era exatamente vinculado à Universidade de Oxford é uma instituição que promove esses cursos no verão então, assim, não era... você usa as dependências da universidade mas não necessariamente você tem um certificado emitido pela universidade que é diferente do curso que eu fiz que o certificado é emitido pela universidade então é muito mais válido vamos dizer assim tá, Julia, como é que você achou esse seu curso? o que aconteceu? um amigo meu um anjo na minha vida que só tem a agradecer ele foi fazer um estágio em Portugal porque ele tem família em Portugal então ele foi pra lá e fez o estágio e o chefe do serviço onde ele fez o estágio contou pra ele que na Europa existem diversos cursos de verão que eles chamam de Summer Schools que você, tipo, se inscreve alguns tem processo de ativo outros não tem e você vai e paga, né? é uma taxa pra participar do curso e vai e são todos cursos certificados pelas universidades por organizações internacionais são cursos sérios e tem por universidades da Europa inteira e de todos os temas que vocês possam imaginar e pra tudo isso existe um site na verdade você só meio que pesquisa na internet e aparece, tipo assim gente, curso de tudo que vocês possam imaginar desde saúde global até o que eu fiz que é medicina esportiva pediátrica tipo, coisas bem específicas coisas bem abertas coisas bem específicas e aí eu comecei a procurar na internet Summer School Summer School aí até no começo eu e esse meu amigo a gente queria ir na mesma época pra Europa fazer o Summer School e depois viajar alguma coisa assim mas acabou não dando certo mas aí a gente começou eu comecei a pesquisar pesquisar, pesquisar, pesquisar pesquisar, pesquisar pesquisar, pesquisei muito e aí eu encontrei esse curso de medicina esportiva pediátrica na Holanda na Universidade de Utrecht de 5 dias que ia começar exatamente no meu primeiro dia de férias na minha primeira segunda-feira de férias eu fiquei tipo gente se não é desse não sei o que é tipo assim e não é um curso muito barato mas também é mais barato do que esse curso que eu falei de Oxford eu paguei se não me engano em torno de 500 euros pra participar do curso sai um valor caro porque o euro pra gente é caro mas gente sério tipo assim eles trazem professores de fora da Holanda a gente usou os laboratórios deles eles fornecem material uma coisa que eu não sabia que aconteceu é que a gente não pagou a nossa alimentação almoço a gente não pagou o almoço e eles davam sempre um cardzinho pra gente tomar um chá um café um chocolate quente nos intervalos então no fim acaba que se tu for pensar que eles trazem pessoas de fora da Holanda que a gente usa os laboratórios deles que eles tem que desmarcar os pacientes pra você usar o laboratório fornecem todo o material sala tudo não é um absurdo assim de tão caro existem coisas que você faz no Brasil que são bem mais caras então se você coloca na balança você consegue até falar ok né e é um investimento na sua carreira é uma experiência de vida incrível tipo assim o que eu vivi lá o valor que eu paguei não paga eu tenho pela consciência disso então se você se organizar e tal de repente é possível se você tem essa oportunidade então o que eu fiz basicamente né eu pesquisei na internet e com uma informação valiosa que me deram eu consegui achar um curso que eu gostava e ir pra um lugar incrível eu aprendi coisas assim ó vi coisas que eu nunca imaginei que existiriam eu vou dar só um exemplo pra quem é estudante de medicina e vai ficar bem assim impactado só um exemplinho é lá nos hospitais pediátricos tem escola ou seja as crianças que ficam internadas principalmente as que ficam internadas a longo prazo né que fazem cirurgias ou que tem algum tipo de outro problema que necessita de uma internação prolongada elas não perdem o ano porque elas é disso que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil então só isso só é uma informação mínima mas que já te faz refletir muitas coisas sobre a qualidade do desenvolvimento do país né enfim isso não vem ao caso eu vim aqui contar pra vocês como é que eu consegui o curso como é que foi então eu vou ser o meu curso no começo se eu não me engano tinha uma carta de recomendação que eu me enrolei pra fazer e aí no final era só se inscrever mesmo eu não sei se eu li errado se eu tava vendo o curso errado não sei se me confundi não sei o que aconteceu mas aí eu me inscrevi paguei a taxa e eu tava inscrita no curso se excedesse o número de vagas aí sim ia ter um processo seletivo né mas no fim deu tudo certo e eu me inscrevi tipo bem bem antes tipo acho que uns 4 a 5 meses antes de ir pro curso eu já tava inscrita que o curso foi em julho então eu já tava inscrita há bastante tempo no curso porque eles lançam esses cursos no site né e lançam bastante tempo antes com bastante antecedência e é tudo muito organizado tem a programação é tudo certinho gente sério não tem erro assim não tem o que se preocupar eu fui um pouco preocupada achando que pudesse dar alguma coisa errada que eu pudesse ter caído num golpe sei lá pudesse ter sido alguma coisa até não falei pra ninguém aqui na internet antes pra ter certeza que tipo não você chega lá e é tudo certinho e dá tudo certinho sabe porque não sei a gente sempre tem que ter um pé atrás e aí então o que eu vou fazer com vocês eu vou deixar alguns links na descrição aqui sobre os cursos né vou deixar o link da universidade que eu fui que é uma universidade séria muito boa com professores muito bons pra quem gosta de neuro vou dar um exemplo ao mesmo tempo do meu curso de medicina esportiva pediátrica estava tendo um curso de neurodesenvolvimento então é muito legal e podem ir tantos tanto acadêmicos tinha gente já desde o primeiro ano da faculdade de medicina mas eu não recomendo muito eu acho mais legal se você já tem algum conhecimento um pouquinho maior até pessoas especializadas tinha cardiologista pediátrico pneumologista pediátrico tinha também pessoas de outras áreas outras áreas que não a medicina mas também áreas da saúde como nutricionistas educadores físicos fisioterapeutas e algumas outras profissões que não tem no Brasil que são coisas bem europeias e americanas que eles têm por exemplo pessoas especializadas na mecânica do movimento que já sai da graduação com essa especialidade então tinha várias áreas da saúde indo lá pra aprender e aprender a atuar junto também então foi muito legal então se você é de qualquer área da saúde você pode procurar um curso desse com certeza tem sempre as regrinhas no descritivo mas se você tem alguma dúvida de repente manda um e-mail eles são sempre muito solícitos e respondem todos os e-mails eu mandei e-mail e foi respondida muito rápido isso é muito legal bom o último detalhe que eu quero comentar antes de finalizar esse vídeo é a questão de estadia e passagens aéreas é tudo por tua conta você pode pagar uma taxa extra além dessa taxa que eu paguei e falei pra vocês e ficar nas dependências da universidade ou ficar num hotel que inclusive é o próprio o próprio curso recomenda um hotel e tem um desconto no caso da estadia ficar nas dependências da universidade é um pouco mais prático porque fica muito perto do local do curso fica em torno de 5 minutos caminhando então é muito prático a maioria das pessoas ficou nas dependências da universidade você paga essa taxinha extra e tudo certo é claro tem a questão de buscar chave que você precisa buscar chave no domingo antes de iniciar o curso começa pode buscar chave a partir de sexta-feira se não me engano e tem uma coisa uma história de limpar o apartamento que você fica enfim eu não sei muito bem dos detalhes eu fiquei no hotel porque meus pais foram comigo eles aproveitaram pra viajar então eles acabaram a gente acabou decidindo ficar todo mundo junto num hotel e a gente ficou nesse hotel recomendado pelo curso e foi ótimo sem reclamações tinha café do meio pronto tudo certo então era bem tranquilo era bem fácil assim questão de as passagens aéreas a tua ida até lá é por tua conta a tua estadia você também precisa pagar a faculdade não dá não tá incluso no valor do curso só se você pagar essa taxa extra mas você pode não pagar ficar no hotel ficar no hostel ficar onde você quiser e é isso gente se você gostou não esquece de curtir o vídeo se inscrever no canal deixar um comentário se você tiver alguma dúvida eu vou tentar responder vocês e é isso um beijo e até o próximo